Bom dia, Minas Gerais! É com muito prazer que a gente chega até a sua casa com mais um TV Verdade. Já, já, Ricardo Carline volta de férias. Pra mim é sempre muito bom começar o dia com vocês. Afinal de contas, é de manhã que a gente pensa em coisas boas, renova as energias pra que a nossa vida seja cada vez melhor. E hoje, sexta-feira, melhor ainda. E depois, porque é a hora de quê? Hora do café da manhã. E eu quero saber o que você preparou aí hoje, colocou na mesa pra gente tomar café. Cafézinho preto não pode faltar de jeito nenhum, né? Agora tem um outro item que todo mineiro gosta, e é sobre ele que eu quero falar com vocês, o queijo. E mais do que falar, meu amigo, o TV Verdade sempre capricha. Vamos comer queijo aqui hoje. E você é meu convidado. E tem convidado especial pra tomar café comigo também. Bom dia, doutor Ricardo Tavares. Mas eu começo fazendo uma reclamação, me deixou sozinho ontem com o cidadão Éder aqui no estúdio. Por quê, doutor Ricardo? Bom dia. Bom dia, meu querido. Tudo bem? Bom dia aos meus ilustres componentes da bancada, aos nossos telespectadores. Será que ele veio hoje, doutor Ricardo? Ah, sim. Com certeza. O senhor gosta de queijo? Gosto muito, Rangel. Gosto muito. Como você muito bem colocou, é uma iguaria que não pode faltar no prato dos mineiros. Tanto no café da manhã, no almoço, nos lanches. E nós estamos aqui para degustar esta preciosidade mineira. E quem também me deu o prazer hoje de vir aqui comer queijo com a gente, Carol Lagamba. Bom dia. Bom dia, Raquel. Pessoal de casa, colega de bancada. Um bom dia pra vocês. Vim aqui degustar um bom queijinho, né, gente? Agora, eu não tô acreditando nessa cena que você vai ver agora, meu amigo. Olha na mão do cidadão Éder. O tamanho do queijo que ele já furtou ali da nossa mesa. Esse queijo é de Itu, cidadão. Bom dia. Bom dia, Rangel. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia a todos aqui do estúdio. Bom dia, minha bancada. Bom dia, o pessoal lá da técnica. E olha, esse aqui foi um pedacinho que eu peguei, porque o convidado ali me deu os pedacinhos de queijo. Falaram que vai servir o cafezinho aqui. Eu vou comer esse pedacinho de queijo aqui durante o programa. Mas não é pra fazer pinta no chefe que é de Itu e não está aqui. Carline, pode continuar aí onde é que você tá, velho? Esse é meu. Ele achou, né, cidadão, que estava na melhor. Quem tá na melhor aqui é a gente, né? Tá vendo só? Ele perdeu, né? Rangel, você notou que o queijo é proporcional ao tamanho do Éder? Isso era por quê, hein? Me conta aí. É proporcional ao meu querido amigo. O que não parece com o dono é roubado. Então, esse aqui é o meu. E quem está hoje com a gente aqui é o Depenido Cóculo, que trouxe uma variedade de queijos que já está causando até briga aqui na nossa mesa. Bom dia. Bom dia, Rangel. Bom dia, seja muito bem-vindo. Daqui a pouco eu vou aí bater um papo com você. Agora eu vou sentar aqui ao lado dos meus convidados, que, gentilmente, né, mais uma vez estão aqui no programa. E eu quero saber do cidadão Éder, se ele vai me dar um pedacinho desse queijo enorme aí ou se o senhor vai ser egoísta no programa de hoje. Ô, Rangel, primeiro que eu não tô achando esse queijo tão grande assim. É um queijo de tamanho moderado. Ele é enorme. Queijo de tamanho moderado. É um peso. Peraí, um queijo de tamanho moderado. Vocês estão vendo aqui, não estão? Olha aqui, ó. De tamanho moderado. Então, eu acho que vocês estão com inveja. Sem fazer barbunça, senhor querido. Nossa. É porque escorregou aqui mesmo, né? Ontem o senhor já fez farra aqui com as mulheres na música. É, eu... Causei inveja em certas pessoas da banda de lá. Eu tenho, tá claro. Eu tenho uma reclamação a fazer, meu querido Rangel. Que fácil. Porque o dia que eu venho, eu tenho que aguentar o cidadão aí. Agora, ontem ele foi privilegiado. Posso explicar? Estava aqui com cantoras lindas, maravilhosas. Depois do intervalo, a explicação do cidadão Éder e muito queijo gostoso aí pra você. Olha quanta... Gente, eu tô aqui, acordei agora há pouco, hoje. Acordei mais tarde, sexta-feira. O chefe liberou e ver isso é uma tentação, doutor Ricardo. Você disse bem, Rangel, uma tentação. Você vê que são queijos de todos os tipos. Todos saborosos para nós que... Pois é, né? Neste horário. Neste horário. Olha que lindo. Olha que lindo esse que está aí. O pessoal de casa não tem uma coisa que a gente tem. É o cheirinho do queijo aqui, gente. Pois é. O cheirinho do que está, maravilhoso. Ô, Carol, e nós resolvemos trazer esse tema pra você de casa porque nós mineiros gostamos tanto de queijo, mas tem uma variedade e às vezes a gente nem conhece todo tipo de queijo. E aí eu falei, ó, vamos levar lá, vamos explicar. Todo mundo pensa que é só aquele queijo de Minas. Tem uma variedade. O TV Verdade preparou isso especialmente pra vocês. Eu quero saber, Carol, por onde você vai aí nos seus trabalhos? Sempre encontra um queijo que faz referência a Minas Gerais? Como é que é? Olha, eu vou falar que lá em casa todo mundo é um rato, né? Tipo assim, a gente adora um queijo. É uma coisa que não falta, realmente. E o que eu acho mais legal de Minas Gerais é a qualidade, a quantidade, a variedade que nós temos de queijo, né? Já rodeio o mundo afora aí, mas não tem nada melhor do que um queijinho daqui de Minas, viu? Pois é, e o queijo é patrimônio histórico, né? Sim, de Minas Gerais, né? E de Minas Gerais, é sim. Quando se fala em queijo, aliás, quando qualquer um de nós, ó, tá difícil pegar esse vídeo, quando qualquer um de nós vai pra fora do Estado, o que que eles pedem pra gente levar? É sempre o queijo de Minas, né? Sempre que eu vou a São Paulo, todo mundo me pede o queijo de Minas. É o pão de queijo. Eu ia até complementar a sua pergunta, Carol, nessas suas andanças aí, pelo mundo afora. E o pão de queijo? É bem recebido? Existe? É fácil? Não, é fácil. E assim, existe porque, por exemplo, minha mãe sabe fazer pão de queijo, né? Então ela leva, a gente consegue surrupiar nas malas, assim, na alfânega, o polvilho e tudo mais. E ela pega e faz pras minhas amigas, por exemplo, lá na Espanha. Gente, é um sucesso total. As minhas amigas ficam assim, ai, sua mãe vai fazer bolitas? As bolitas, elas chamam de bolitas. E agora nem tanto. E agora nem tanto. Mas antigamente, quando nós chegávamos, por exemplo, no Rio de Janeiro, chegávamos em São Paulo, tinha aquela gozação, né? Aquela brincadeira tradicional, lá com a minha. Aí, mineiro, trouxe aí um queijinho. E aí, aqui não tem pão de queijo, não. Aqui é tão sanduíche, sanduíche daquilo. Brioche, aquele negoçado todo. Agora, qualquer hotel no Brasil, se não tiver pão de queijo, o café da manhã não tá completo. Gente, eu vou dizer pra vocês que eu acho que é o primeiro programa que doutor Ricardo e Cidadão Éder estão aqui numa mesma vibe, numa boa. Há controvérsias. Com as mesmas ideias. Até no queijo? Sim, porque tá querendo roubar meu queijo. A nossa divergência também vai se estabelecer aqui, porque ele está participando de um dos grandes crimes capitais, a gula. Olha o tamanho do queijo do rapaz. Gente, vamos mostrar depois o cara aí mesmo. Olha o queijo do rapaz. O senhor tá praticando outro crime, é o pecado capital, que é o pecado da inveja. A inveja também é pecado. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir o Gilmar pra mostrar a nossa mesa que foi preparada ali pelo nosso convidado. Tem queijo canastra, queijo de São Roque de Minas, queijo Minas do Serro. Eu vou lá pra perto dele porque é o melhor lugar. Queijo Minas padrão. E tem uma variedade imensa, gente. Vai vendo aí, porque eu vou experimentar daqui a pouquinho. Eu vou chegar lá. O Depenido Cóculo, ele é um comerciante especialista em queijos. Veio lá do Mercado Central, especialmente pra participar aqui do TV Verdade com a gente. Eu posso já ir experimentando durante as perguntas? Pode sim. Eu tô brincando, mas vai me falando aqui. Esse primeiro queijo aqui, o senhor falou que ele é especial. Por quê? Ele é um queijo lá do sul de Minas, né? Pode pegar pra mostrar pra gente, por favor. É um queijo do sul de Minas. Aqui, ó, nessa câmera aqui. É um queijo do sul de Minas, que ele é de leite pasteurizado. Por ser de leite pasteurizado e maturado mais de 35 dias, ele fica bem cremoso. Dá pra vocês perceber aqui eu apertando o dedo dele. Então é um queijo especial pra comer com doce, tomar um café da manhã. É um queijo bem suave. Sabor bem suave mesmo. E como que é, vamos falar, a gente tava comentando ali na mesa, a procura do nosso queijo mineiro pelo público de fora. Hoje a maior parte dos seus clientes ainda é daqui ou vem gente até de fora do país pra buscar queijo? Com a fama do queijo hoje, vem gente do país inteiro. Infelizmente, pra fora do país a gente ainda não pode vender. Mas vem gringo aqui comprar? Vem gringo comprar, consumir aqui mesmo no Brasil. Gostam mais de qual aqui? Eles vêm mais na procura do canastra. É. Porque não existe lá no país deles, né? O canastra ele é exclusivamente em Minas Gerais. Só se fabrica em Minas Gerais. Ó gente, não tem... Tá uma coisa aqui. Tá subindo um aroma dessa mesa que vocês não têm ideia. que tá deixando o apresentador até desconcertado pra fazer as perguntas, porque tá delicioso. Olha esse aqui, dá um close nesse aqui pra mim, que foi o que mais chamou a atenção. Vou pegar na verdade? É, vou pegar aí. Pega aí pra mim, por favor. Olha isso, gente. Vê se pode. Isso aqui tá mais parecendo um bolo, mas é um queijo, né? Mas é um queijo canastra, de meia cura, de 12, 13 dias, que é envolvido num azeite extra virgem e colocado pimenta nele. É, todo colocado de pimenta calabresa. Ele fica bem picante, mas é ideal pra um tiragoto de cerveja, de cachaça. Então aqui tem pimenta e azeite. Pimenta e azeite. Aqui, é... Bastante pimenta e bastante azeite. A gente pode oferecer isso pra um amigo que é gente boa e tudo? Ou é, como tem pimenta, é pra fazer sacanagem. Acho que tem um amigo meu aqui que tá sobrando aqui no estúdio. Apareceu aqui e eu quero saber se eu posso oferecer pra ele. Ele é gente boa. Pode oferecer pra ele. Você fala que não arde nada. Não. Que vai arder pouco, mas depois ele vai sofrer. Sabe por quê? Eu vou olhar pra essa câmera aqui. Porque é o seguinte, esse amigo que tá chegando aqui ao estúdio, o programa dele não tem nada de bom, não tem essa variedade, não. Não tem queijo, não tem... O cara só mostra crime. É, ele... É mesmo, conheceiro. Ele mostra crime, ele mostra problema. Não leva isso aqui pro povo mineiro. Então, quando ele viu essa mesa, né, Stanley Guzman? Olha lá aqui. Tá invadindo o estúdio aqui, gente. Não, sexta-feira de manhã eu chego pra trabalhar, Carol. Aí eu vou tomar um cafezinho em meia boca. Ah, meu, que é verdade. Dá pra tudo isso aqui, ó. Tá, não. Tudo bem? Engraçado, Dono Maior. Ele chega aqui de tarde. Agora vem madrugar aqui. Minas Gerais, bom dia. Sexta-feira é um excelente final de semana pra vocês. Prazer pra você, eu tô no ar. Bom dia pro senhor. Deixa eu perguntar tudo bem com o senhor. Primeiro eu queria saber o que que o senhor tá fazendo aqui, que o seu programa começa... Minha boca veio um porco aqui. Meio dia e meio. Agora, sete e pouquinho da manhã. Se eu jantar aqui... Eu tinha uma reunião marcada. Mentira. Olha. É isso aí, Tiagão. Não fui eu que disse. A reunião marcada 8 horas da manhã. Mentira. Para, Tiago. Ficou sabendo da pauta. Não, na verdade foi o seguinte. Eu passei na porta... Não, eu vi. Mentira. Aí eu vi a Carol falando assim... Ah, não, que um cheirinho gostoso do pão de quifo. Eu disse, peraí. Partei. Vamos, vamos. Que cheirinho... Não, pimenta não. Eu falei. Eu falei. Você fica lá no programa... Muito bom. Dando uma de bravo e tudo. Pimenta. É gostoso. Gente, vocês não têm noção da beleza que está nessa mesa aqui. E o cheiro, Stanley? Não, espetacular. A beleza que está nessa mesa. Sente o cheiro. E a variedade. Sabe, a gente que gosta... A Carol aqui acha que é top de linha. Mas assim, a beleza que é cada produto. E isso aqui sabe o que é, Stanley? Eu estou falando assim, com dificuldade para segurar a barba. Olha isso, Stanley. Então a gente veio trazer um formadão. Queijo azul, Stanley. Pois é, deixa eu falar com a pessoa. Recheado, cornose e damasso. Será que dá para nós colocar no bolso aqui? Dá, dá para no bolso certinho. Não, não. Esse é meu. Eu pedi antes. Não, senhor. Nada de levar. Eu vou fazer... Nada de levar. Eu vou fazer a pergunta para o meu diretor de áudio. Posso colocar no bolso e levar para casa? Não. Tem coragem? É muito. É agarrar com Deus e ir embora, né? Eu vou dividir com ele. Vai lá, me dá um pedacinho. É amigo. É amigo. Vamos junto. Primeiro ele. Me dá esse outro pedacinho aqui. Você vai pegar o... Não, não, não. Volta lá. Eu só pego do fundo para ele. Ainda tem que experimentar. Eu só pego do fundo para ele. Não, volta lá. Ô, gente. Volta lá. Ele invade o programa e ainda fica ditando as regras aqui na mesa. Ô, gente. Vamos aqui. O cara pegou dois pontos do lado para mim, ué. Valeu, meu Deus. Tô apigando, não? Cachaça. Vocês não falaram para trazer? Vou falar de boca cheia aqui. Lá em Muriá, tem queijo gostoso assim. Ah, que bom! Passa rápido, é bom, passa já. Aqui. Tá de parabéns. Queijo espetacular. Deixou aqui o meu cliente esperando. Tem verdade sensacional. Eu só queria pedir a casa, pelo amor de Deus, para poder montar uma pecinha dos pãozinhos de queijo lá no meu programa. Vou deixar um. Vou deixar um. Não! Vou deixar um pedaço. A gente brincou aqui. Se sobrar, né? Esse redondo aí, Caldele, eu vou comer esse redondo aí do Stanley, com certeza, ainda hoje. Vou. Para com isso, cidadão Éder. Vou. A gente brincou aqui da pimenta, mas eu achei extremamente saboroso. Não, não. Não doeu em nada. Não foi... O que prevaleceu foi o queijo. O queijo mesmo. Inclusive, hoje começa lá o festival, não é isso? É na Serraria, né? Serraria Sousa Pinto. Não, é amanhã. Sexta-feira, começa sexta-feira à noite, não é isso? É, sexta, sábado e domingo. Pois é. Aqui, uma sugestão. Então, o Ícaro, o nosso produtor, acho que merece ser contratado também pelo Alterosa Alerta para fazer isso aqui, levar para o público de Minas Gerais. Hoje é o último dia do Ícaro, já estamos tristes aqui. Ele que prepara essas coisas gostosas. É para chorar, não? Se for para chorar, a gente faz uma base. É, Minas Gerais. Ícaro. Gente, bom dia, Stanley. Muito obrigado. Valeu, amigo. Parabéns para vocês. Aqui, segue a alegria. A gente faz a despedida, mas é um bom trabalho que ele faz e nos dá prazer. E aqui, eu posso trazer outro convidado aqui. O problema é que ele já está com um queijo enorme. Ele vai querer comer isso tudo. Vem cá, cidadão. Cidadão, vem aqui, Carol, doutor Ricardo. Compartir o quê? Claro. Vamos fazer. Compartilhar aqui, porque senão vai dar briga, sabe? Não, senão vai ficar muito difícil. Aqui, vamos fazer o seguinte. Cidadão, só me dá uma licencinha aqui. Essa moça... Antes da licença, deixa eu só pegar um pedaço. De pimenta? Eu estava com água na boca. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos experimentar todo mundo de pimenta lá. Vamos experimentar. Carol. Eu não gosto muito de pimenta, não. Gostoso. Ô, cidadão, queijo todo mineiro gosta, né? Acho que a grande maioria, né? Chama pontinho. Combina com tudo? Sempre cabe o queijo na mesa, seja qual for ali o cardápio, é com vinho. Quem gosta de uma cerveja, uma cachaça mineira, tudo combina com queijo? Combina. É só você adequar o queijo àquela bebida, né? Tem queijo que é mais adocicado, tem queijo que é mais ácido. Então, você fazendo uma variação do queijo de acordo com a variação da sua bebida, dá pra acasalar, sabe? Dá pra ficar a gosto. Olha aí, ó. Eles já estão fazendo isso aí. Isso é o Juliano. Isso é o Juliano que já está me fazendo com água na boca aqui. Eu quero saber o que vocês acharam de pimenta. Carol, está degustando aqui. Eu adorei. Nossa, eu gostei. Eu achei que ia doer, né? Como tinha falado assim. Deu medo, né? Deu medo. Mas não, gente. Ele dá um sabor muito especial, diferenciado assim. Doutor Ricardo. Olha, eu não sou muito fã de pimenta. Não sou. Mas esse queijo é espetacular, normal, sem arder. Eu gostei. Gostei muito. Gente, eu pedi pra Carol ficar... Esse queijo é uma coisa. Esse queijo é eu que produzo. Nós produzimos ele na nossa loja mesmo. Dentro da loja. Tem pimenta e azeite, né? Pimenta e azeite. Ele vem normal, né? O queijo, a gente faz envolvimento dele. Ela não arde muito. Eu gostei. E sou contra a pimenta, hein? Agora, eu pedi pra Carol ficar aqui do meu lado, porque esse pedacinho aqui, gente, quase deu briga antes de começar o programa. Eu falei, esse aqui é meu, ó. Queijo azul. O Ícaro está ali também falando, é meu, é meu. Todo mundo disputando esse pedacinho. Disputando. A Carol falou, não, eu cheguei já pensando nesse queijo. Gente, eu vim no caminho, por favor. Esse é o queijo azul. Recheado com a noz de Damasco, que é feito no sul de Minas, na cidade de Cruzilhas. E agora, recentemente, foi agraciado com o prêmio de medalha de prata na França, na categoria E. E o TV Verdade é líder de audiência lá no sul de Minas. Um abraço pra todo mundo. Ele é encontrado na minha loja também, na Maticínio Tupiguá, no mercado. É fácil de vocês adquirirem. O público que está assistindo a gente. Vamos fazer água na boca do Ademir. Ô, cidadão, enquanto ele abre o queijo azul ali, olha esse aqui, gente, me chamou muita atenção também. Mostra aqui, olha, o detalhe desse aqui, ó. Enquanto ele abre lá, mostra pra mim aqui, ó. Esse na minha mão, olha. Esse é o cavernoso. Esse queijo aqui, vai falando dele pra mim também. Esse queijo é um queijo lá do selo. Olha que diferente. Ele é envelhecido em caverna, de pedra, né, que é úmida. Então ele cria esse mofo e ele tem um sabor bem forte mesmo. Em piedade também tem, senhor sabe? É, ele tem lá em piedade, mas lá não produz. Lá só faz envelhecimento. Agora, e o sabor? Parece que é mais forte, né? O sabor é tipo aqueles queijos europeus, portugueses. Bem forte mesmo. Bem cheiro, bem forte. Mas é o queijo mais ideal. Não, e outra coisa desse queijo, ele não tem... Ele tá só enrolando, 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 enrolando. Ele não tem nada. Pra quem é intolerante à lactose, pode... Ele tava falando comigo aqui, gente, antes do programa começar, que quase todos os queijos, com exceção daquele frescal, depois de 35 dias, perde a lactose, é isso? Quebra a proteína da lactose. Ah, é? E aí, quem tem algum tipo de reação alérgica, pode, depois de 35 dias, pode consumir? Depois de 35 dias, qualquer queijo de leite cru, artesanal, Minas, você pode consumir ele. Só não consegue o frescal, a ricota, porque elas não envelhecem. Até mussarela? Não. Mussarela não. Queijo de leite cru. O que é leite cru? Queijo artesanal. É o queijo canastra, é o artesanal Minas, lá da Serra da Mantiqueira, é os parmesões. Gente, olha isso. É isso tudo coisa. Esses outros queijos industriais, não perde. Tá me desconcentrando. Põe aqui no pratinho. Tá parecendo uma torta. E aí, eu fico sabendo que ele tem 35 dias de vida depois que chega à minha casa ou lá na loja? Na loja, a pessoa informa e tem também no roto dele, a data dele. Aliás, ele já vem depois de envelhecido e embalado, né? Eu vou aproximar aqui da câmera. É na loja e a pessoa vai te informar. Olha isso, gente. Tá, tô se alivando. Olha aí, que delícia. Tá cremoso. Faltou um garfo aqui, né? Mas eu vou improvisar com a faca. Sente o clima aí do outro lado. Tem nozes. Ô, gente. Que dá massa. Como eu sou um cavalheiro. Ele é cremoso. Ele é cremoso. Vai, Carol. Vai primeiro você. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, então. Gente, vou correr. Segura aqui pra você. Pode pegar aqui. Vamos atacar. Eu falei que eu era cavalheiro. Eu falei primeiro ela. Ela já foi. E agora já passou. Mas o que que é isso, gente? Nossa. Cremoso. Vou julgando isso. Delicioso. Cidadão é. Fica à vontade. Esse aqui é o meu, né? Esse lá de cá. Ele é outra proposta. Nossa. Gente, é maravilhoso. É completamente diferente de um queijo Minas, né? Porque por ser um queijo azul, é de origem italiana, né? Ele é maravilhoso. Dá pra licença, hein? Ele já acrescentou a noz e o damasco. Vamos explicar pra quem tá em casa como que eu diferencio aqui o queijo, qual que é o canastra, o gorgonzola. Vamos explicando a variedade aqui pra gente. Tem um aqui. Você vê, esse aqui, ó. É um salitre. É um queijo artesanal Minas, da Serra do Salitre. É onde um lugar que... Vira pra gente aqui mostrar aqui. Tudo. Ele é todo preto. É uma resina. E por dentro. Francesa, por dentro, ele é branco. E bem mais firme. E um pouquinho mais salgado que os outros queijos normais. É um queijo da Serra do Salitre. É o Imperial. É um queijo hoje conhecido no mundo inteiro. Você chegar na França, por exemplo, e falar, ah, você conhece o Imperial? Quem mete com o queijo? Conhece ele. Que é um dos primeiros queijos que foi divulgado na Europa. Gente, é muito bom esse queijo. Esse aqui, esse queijo azul. E qual mais que o senhor trouxe pra gente? Eu trouxe aqui, ó. O Canastra, o verdadeiro Canastra mesmo. Que é o Canastra da Serra da Canastra. O senhor falou em verdadeiro. Como que eu chego e sei que realmente é... Um Canastra verdadeiro. Porque ele tem que ser da região da Canastra. O que é a região da Canastra? É São Roque, Vaz Bonita, Bambuí, Tapecerica. É as cidades que estão envolvendo lá dentro da Serra da Canastra. Vamos mostrar aqui mais de costas, pro pessoal ver o amarelado aqui. É, é um queijo hoje, já que tá na média de 60 dias de matura. Não, o ícaro não compra. E tem um diferencial, que ele é ex-queijo adsonésio. Ele tá bem dentro da Serra da Canastra, a fazenda dele. Bem no topo da Serra. Combina com o que esse queijinho? Esse queijo aqui é um queijo que combina também com o café ou com o doce. Mas mais usado no convinho. Posso fazer uma pergunta pro senhor? Pode. Vai perguntando quando nós vamos comendo. Desses queijos que o senhor mostrou até agora, qual que se consegue fazer o pão de queijo? O pão de queijo é o canastra. É o que tá na minha mão. Exatamente esse queijo? Exatamente o que tá na minha mão. É o mais ideal pra você fazer o pão de queijo. Porque ele tem uma gordura e ele vai deixar o pão de queijo bem macio. É, não é seco. Mas parece que esse canastra é um canastra mais requintado, né? É um canastra mais requintado, né? É, mas é o canastra. Aquele pãozinho de queijo que a gente compra lá na padaria não é desse bom, né? E esse aqui sem a pimenta, né? É o canastra branco. Certo? É um queijo mais de poder aquisitivo, mais baixo. Porque esse aqui é um queijo premiado. O senhor põe a covardia, né? Esse queijo aqui é o campeão nacional sonense. Eu tenho uma outra pergunta pra fazer, por favor. Diga, doutor Ricardo. Nesses queijos devem ter o ingrediente que nós vamos falar agora. Sal. O preço é salgado? Ó, esses que eu tô mostrando, esse pelo menos que eu tô mostrando aqui na mão, o preço dele não é que é salgado. Porque não tinham o costume de comer queijo maturado em Minas Gerais ou no Brasil. Era só de queijo fresco. Então o tempo que leva pra maturar ele, tem uma perca de 50%, ele fica um pouco mais salgado o preço dele. Mas é muito mais gostoso que você comer um queijo fresco. Agora tem mais um aqui que eu quero mostrar. Queijo Minas artesanal. Gente, ele, olha só aqui. Você aperta, tá cremoso. E eu queria saber assim, esse aqui é o tipicamente mineiro artesanal. Como que eu identifico lá na sua loja, ou em outra loja, que ele é o original, aquele de Minas? Porque tem muita gente que vem de fora e não conhece. Não conhece, é. Compra ricota como queijo. Ah, é? É boa. Quem não conhece, você dá, o cara que conhece, pode dar uma ricota e falar que é queijo. E aí ele identifica pela coloração, pela maciez, como é que é? Esse queijo em especial, é um queijo feito, elaborado com leite de gado Gers. Que esse gado, ele tem 15% de gordura a mais do leite dele, de qualquer outro tipo de gado. Ou seja, girolanda, holandês, o giro. Então, o que que acontece? No maturar ele, ele nasce branquinho, normal, aquele queijo de Minas, pequenininho de roça. Só que no maturar ele, ele vai pegando a coloração amarela e vai ficando cremoso em vez de endurecer. Não endurece. Qual que você quer experimentar aí de novo? Pergunta sobre esse aqui, para o telespectador ficar bem informado, para a gente poder abrir. Ah, entendi o retiro, né? Não querendo induzir absolutamente nada. Esse vermelho aqui é lindo, ele é de quê? Ele é de leite de vaca também, leite cru. Só que ele é da Serra do Salito, é igual eu mostrei esse primeiro, que é um prêmio. E esse aqui é um imperial ouro. E ele é indicado para a gente... Ele é indicado mais para a ocasião, assim, festiva, né? Que é um tiragosto mesmo. Ele não é indicado para um lanche. Um outro considerando... Ele é indicado para um programa de televisão também, assim? É, para um programa de televisão, tomar um vinho com a linda mulher. Então, a linda mulher já temos aqui... Eu estou percebendo, Rangel, que nós temos aqui dois queijos Minas, é artesanal canastra. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que só pode ser chamada de canastra, os que são da região da canastra. Que está dentro do circuito da canastra. Aí ele é chamado de canastra. Do contrário, ele tem que ser chamado de queijo artesanal minas. E lá, na nossa legislação, ele tem que ser chamado de minas, apesar de ser da canastra. Mas como adquiriu patrimônio histórico, aí conseguiu o nome de canastra. Mas só naquela região da Serra da Canastra. Então, ele está na Vaz Bonita, que está no pé da serra, na parte de baixo. O campo da vertente não pode ser chamado de canastra. E é o mesmo tipo de elaboração do queijo. Então, esse aqui não é da canastra. Não é da canastra. É igualzinho, só que o tempo é diferente. É diferente, o tempo é da canastra. E o gado é diferente. Lá se usa o girolanda, pastagem e capi gordura. Lá é pastagem comum e não tem... o gado é gersi na vertente. Agora, vai abrir qual para a gente aqui? Vocês podem escolher. Fica à vontade, cidadão. Esse bebê está piscando para mim e ele está falando assim comigo. Vem cá, vem cá. Olha, agora eu quero saber uma coisa. A gente está falando da parte boa, da parte... Pode ir abrindo aqui. Pode ir abrindo? Pode. Ô cidadão, mas a gente vê que o queijo também é usado como ingredientes, por exemplo, para comida japonesa, para situações que fogem um pouco. Eu queria saber se o senhor concorda com isso, acha que foge da linha realmente e a sua opinião também. Se fugir, eu corro atrás. Não tem desse negócio, não. Não tem nada disso. Olha, o queijo, ele combina muito bem com... Por exemplo, você chegou em casa. Olha aí, a gente está vendo. Chegou em casa, você tem um arroz, não tem mais nada para você fazer, você cortou o queijo. Queijo cheiro. Botou dentro da panela, já combinou. Então o queijo combina, eu acho que combina qualquer comida do mundo. Porque ele vai trazer, enriquecer o sabor da comida. A comida japonesa citada pelo Rangel, que eu tive a oportunidade de comer, que levava queijo, ficou muito saborosa. É, o queijo enriquece qualquer... Com creme cheese. Qualquer comida que você faça. Você vai fazer um escondidinho, ela enriquece o escondidinho. Mas pode ir no queijo. Mas o creme cheese, eles já me falaram que na verdade é um creme de leite, praticamente. É um processo industrial. Inclusive, eu não trabalho com a salinha industrial na minha loja. Eu não tenho creme cheese. Eu sou meio... Só no natural e de produtores direto, pequenos produtores. Pessoal que usa gomeira mesmo, né? É, por exemplo, eu não vendo fatiado na minha loja. É, porque são produtos industriais, né? Foge do artesanal, né? Eu não vendo doce a granel, porque o doce a granel ele é industrial. Tem os melhores doces. Pega um pedacinho. O cidadão tá quase... Ele é mais salgado, esse queijo. É, ele é pra usar mesmo com a cerveja, uma cerveja artesanal. Agora, uma coisa que eu tô curioso aqui... Você quer experimentar, Randiel? Eu quero. Não, mas... Ele pode me abraçar, que depois... Pode dar mais um pedaço pra ele, ele tá com fome, acordou hoje. Aqui, Randiel. Não, mas ele não quer, não. Maravilhoso, gente. Você quer mais um pedaço? A Randiel falou que não queria. Ele só forçou mais para o lado do tomate com café. Eu vou observar na textura de um queijo artesanal, gente, que eu não falei ainda, eu vou falar com vocês, é a textura da massa dele. O queijo, ele tem que ter a massa fechada. Ele não pode ter a massa aberta. E como que eu escolho? Eu que não entendo nada. Você vai chegar lá no meio e falar assim, eu quero um queijo massa fechada. Se ele... Você não sabe, você vai pedir ele pra bater nele. Se ele bater oco, ele... É da massa aberta. Quem é de outra cidade e não vem à sua loja? Como você ensina aí? Na minha loja, eu só trabalho com massa fechada. Então, os queijos... Se a pessoa tá lá em outra cidade, não tem... Eu já aviso isso. Pra ajudar, qual que é a orientação? Eu falo com isso. Pede degustação, porque nenhum queijo é do mesmo produtor, é da mesma região, mas são vários produtores. E vê a massa e pede o cara pra te mostrar um aberto. Se ele tiver todo furado, ele não é um queijo bom. Não, mas ensina pra gente como escolher um queijo bom. Porque às vezes a pessoa tá longe, lá em Maria da Fé, olhando assim, experimentando como é que é. É só ele pegar o queijo na mão e bater nele aqui, ó. Ah, agora sim. Tá, ó. Aí eu bate firme, é um queijo massa fechada. Bateu, pó, pó, é um queijo massa aberta, não presta. Entendi. Isso eu tô falando dos queijos canastra artesanal, meninas. Esse aqui realmente lembrou o café da manhã. Que vocês vão conhecer aqui, furado, mas são furado da... Não bebo. Que é o mais vendido. Não bebo. O queijo hoje mais vendido é o canastra. Olha, a gente tá mostrando... E ainda é o mais vendido o canastra fresco. Vinho. Sim. Certo? Isso aqui, gente. Que agora que o mineiro tá tendo a cultura de comer o queijo amadurecido. Agora, me conta uma coisa, que eu tô curioso. Aqui a gente tá mostrando uma variedade. E o preço, hein? Hoje, o queijo... Foi. Foi a pergunta que eu fiz. Salgado. É, o preço do queijo. Salgado. Varia de quanto a quanto? Varia, assim, de um queijo comum branco na faixa de 25, os mais fracos, 40 reais os melhores brancos a 90 reais uma peça de canastra. 90 reais? Esse aqui, por exemplo, é 90 reais a peça. Cidadão, sabe do que eu tava lembrando aqui agora? Aquele queijinho que tanta gente gosta de comer na... O cara tá com ele 60 dias na casa dele, trabalhando... Olha só, um assunto que me veio aqui à cabeça. Aquele queijo que normalmente a gente gosta de comer lá na praia. Olha aí as imagens. A gente sabe que tem que tomar cuidado com isso. E aí, Gê, hein? Como é que fica? É, o queijo coalho, né? Ele é... Não tem procedência. Você vê que é um queijo que o cara já traz ele partido. Partiu. Dentro da lata. Você não sabe nem onde foi feito. É um queijo fácil de fazer. Ele mesmo pode fazer o queijo, porque ele é de massa cozida. Aí pode comprar qualquer leite. Um leite de ácido que vai sair o queijo. Eu vou abrir aqui, ó. E pra evitar a palavra que eu tô cometendo aqui, algum tipo de bullying ou algum tipo de covardia, me tira um pedaço desse queijo, por favor. Eu não tô entendendo. Você vai entender agora. Você não quer que bude o queijo, não? Não, esse mesmo. Esse mesmo? Pode ser o maior. Mais, vai. Mais, assim. Ah, mais generoso. Suspeitei desde o princípio. Eu vou pedir até licença ao diretor, Tô mandando atravessar o estúdio aqui. Olha. Porque senão vai ter um câmera aqui que vai morrer. Ah. Sabe, o cara tá aqui desesperado. E eu vou mostrar pra você que tá desesperado, mas desesperado. Olha, o cidadão, volta. Olha só. Durante o trabalho, não pode comer, cidadão. Ele vai ficar desconcentrado. Ah, desconcentrado. Aqui, aproveita. Olha lá, eu já tô desconcentrado. Aproveita e pega o queijo grandão lá, cidadão. Mas aquele queijo é meu. Traz aí, cidadão. O pessoal de casa vai achar que era figuração. Esse queijo aqui é meu levar pra casa esse queijinho aqui. Vamos colocar aqui. Com tantos aí. Gente, tem tanto queijo. Vai querer logo o meu. Esse pedacinho aqui. Ele quer que parte, diretor. Nossa, ó. Ele falou que vai partir, diretor. Nós estamos querendo provar o redondo do cidadão. O pessoal de casa quer ver que isso é de verdade. Olha o tamanho. Quantos quilos? Estamos provando o redondo do cidadão. Ele tá na faixa de 14 a 15 quilos. Nossa. Eu acho que tem mais. De 14 a 15. 14 a 15. Mas vamos diminuir esse peso dele? Vamos partir? Vamos. Vamos diminuir esse queijo. Quanto que custa um queijo desse? Esse é um queijo barato aqui em Minas. Ele, se fosse no exterior, seria caríssimo, né? Mas como é feito aqui, ele tá na faixa hoje aí de 60. E esse queijinho aqui é pra que momento, assim? Esse é um queijo bem suave. Ele não tem acidez praticamente nenhuma. Zero. A massa é um pouco adocicada. Ela é muito usada aqui no Brasil pra fazer fundir. Esse queijo é bom. Olha que momento, cidadão. Só um pedacinho pra eles, porque... Tinha que ter o Montgomery aqui de cima gravando esse momento. Só um pedacinho pra eles aqui pra não falar que eu sou ruim. Vou cuidar aqui, porque já que o Stanley foi embora mesmo. Cidadão Éder, olha o que o senhor me faz. Acabaram de partir o redondo do cidadão. Esse é meu. Isso. E essa racha aqui, ó. Ô, papai, você me dá um pedacinho? Você tá precisando fazer um regime, que você tá gordinho. Mas eu vou te dar um pedacinho. Olha, pra fazer regime é queijo branco. Porque esses daqui não é pra fazer regime. Ah, pra falar em regime, Carol, você que toma todos os cuidados com o corpo, o queijo pode? Claro que pode, gente. É igual eu tava falando antes pra gente, o queijo branco é aquele sem gordura quase nada, né? Você pode consumir. Agora eu já posso juntar o queijo pra levar embora? Você também pode comer, gente. Não, 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 esse é o meu. Esse pedacinho aqui só? Não, não, eu vou juntar, nós já fizemos, já mostramos ao telespectador. Agora eu vou juntar o queijo pra levar embora pra minha casa. Não, não, cidadão. Não, para aí com isso, doutor. Ô, gente, quase que covardia. Vamos tirar assim, eu vou atirar a metade. Ó, vamos lá, segura, eu vou. Nossa, segura. Para, Rangel. Vai. Para. Ai. Ô, gente, deixa... Isso tudo não. Uma lembrança. Pega, cidadão. Pega, cidadão. É seu. Ah, é seu. Não, o queijo todo é meu. Mais um pedacinho. Isso aí, isso aí. Doutor Ricardo, é seu aqui, ó. Vai. Meu Deus do irmão. Nossa, muito grande, muito grande. Eu como seu pedaço grande, qualquer coisa. Quê? Tira, tira aqui. Vamos lá, mais um pedacinho, Carol, agora. Olha. Que delícia. Você é o Carol? Eu adoro. Espera aí, vamos lá. Agora o meu, né? Você não é de inferno. Não, lógico. Nossa. Eu não ficaria na frente. Não vou cortar a sua mão, vou ficar tranquilo. Olha, gente. Olha. Se eu pudesse dividir com vocês, olha isso aqui, Brasil. Olha, eu só queria um cafezinho agora. Sente aí. Olha a textura. É para olhar, né? É porque sentir... Quem vai sentir sou eu, olha que delícia. Maravilhoso. Gostaram? Ele é... Agora está bom, né? Agora está bom, né? É o adocicado do queijo. Agora está bom. Para mim, é o mais saboroso. É. É o queijo adocicado. E hoje é feito aqui em Minas Gerais. Os dois que eu mais gostei, esse aqui e o da pimenta. É, mas vai ter mais. Falta mais uns oito queijos. O queijo azul, com certeza. Agora eu já posso levar meu queijo embora. E talvez esse daqui. Hum, eu quero saber uma coisa. O amor de Deus. Quantas vezes por mês o senhor vai voltar aqui no TV Verdade para trazer isso tudo? E com um detalhe. Rangel Faúla apresentando. Carline vai tirar férias de novo no dia do programa do queijo. Não, estou brincando. Ele merece também. Sempre que for convidado, eu estarei aqui. Também cachaça. Se quiser fazer um programa de cachaça. Boa! Boa! Especialista no assunto. Ó, né? Cachacinha fica para mais tarde. É. Começando o dia. Vamos no queijinho e no café, né? Não, estou falando. Você pode me convidar. Convidei aqui sempre. Cada ano nós trazemos um motivo. Doce. Você precisa de um piloto, um test drive. Cidadão, Éder. Doce. Eu quero mandar um abraço hoje especial. Pessoal de Governador Valadares. Daqui a pouco eu estou chegando. Depois de sete meses, revendo a família. Suas considerações finais, Cidadão, Éder. Olha, as considerações finais é o seguinte. Está acabando o programa. Eu quero levar meu queijo embora, porque esses caras vão querer comer meu queijo. Mas olha, gente, uma delícia. Experimentem, experimentem. Uma delícia. Hoje não vai dar tempo de mandar abraço. Não dá não. Carol, tchau. Tchau, gente. Um beijo e até a próxima. Doutor Ricardo. Um abraço para uma criança. Um beijo. Pode. No coração do Bernardo, filho da Marina Milagres e do Natan. Bernardo, muita saúde. E o senhor, muito obrigado pela participação. Um abraço aí para o pessoal que está te assistindo também. Um abraço para os clientes, para todo mundo. E vocês encontram esses queijos no Laticínio Tupiguá, no Mercado Central. É só procurar o Laticínio Tupiguá. Gostaram do programa de hoje? Muito. Pode repetir. Vai acabar o programa, mas nós podemos continuar no estudo. Segunda-feira vamos estar junto de novo aqui, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos. Para você que acompanhou o TV Verdade, olha, isso aqui foi um presente para vocês, para nós todos mineiros que adoramos queijos. Segunda-feira eu estarei aqui de volta com os meus convidados e principalmente com você que nos dá a honra da sua companhia sempre aqui no TV Verdade. Muito obrigado e tchau. Bom, fiquem com essas imagens aqui, vamos lá. Esse aqui é de quem? É meu, é o outro pedaço do meu queijo. Não, esse aqui é meu. Não, esse eu já peguei meu queijo. Esse aqui é meu. Começou, me dá meu queijo, é. É o outro pedaço daqui, ó. Dá a clacar. Não, 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 é meu. É só para mostrar, é meu, é meu, é meu, é meu. Bom final de semana, mas é meu. O queijo azul eu falei que era meu desde o início. Não, esse aqui é meu, para com isso. Eu quero de pimenta também. Não, é que assim eu vou pegar aqui mais um lugar. Você pode pegar o seu, eu já garanto os meus aqui, olha. Eu quero de pimenta também.